Siga a Rádio Cidade no Instagram, arroba Rádio Cidade Cabo Verde. O link está na descrição do vídeo e também inscreve-se no canal, ativa o sininho e dê like no vídeo. Rádio Cidade, sempre que o boa, no primeiro lugar. Portanto, se eu me prometo, se eu me prometo, se eu me prometo, se eu me rádio Cidade prometo, prego, prego, já chega, já está junto comigo, já diante, lhe disse sim. Quando eu falo também sobre seu trabalho e também sobre o desafio que tranca a folha e lança, lhe disse sim, na Rádio Cidade, antes de que lá, eu também falo sobre os últimos acontecimentos na carreira de prego, prego, prego. Seja bem-vindo mais um beijo à Rádio Cidade. O modo que o último músico é ribagaita, vira um hito dessa maneira, lhe disse sim. Um funerá, você também aposta nesse ritmo, nesse estilo? E aí, a família, é nós, é nós. Boa noite, ele é tudo nosso. Funaná ali, a flor, que a cantar ainda, aquele estilo, que ele funaná, é funaná mesmo, já cantava vários funaná, aquele estilo que está dentro dele, que a cantar ainda, que a cantar. E mamade, que ele é mamade, funaná, tudo com ela, tudo com o bom, com a ladeira, está lá, ribagaita, coisa, que a cantar, só coisas nil, até, que tem como, com o título. Portanto, se manu, se manu, hoje, realmente, não tem que dar mão apelmatória, não tem que estar falando, sempre. Não dá artista, aquele que é de ser, aquele que é de ser, não tem que estar dando. Exatamente. Faz um excelente trabalho. Tinha alguém que pensava em uma prego, prego, que cantava só afrobeat, afrohouse, só cutipum, cutipum, e Bobo mostra um outro, um outro estilo. Ou seja, será que Boitão é um versátil, se mas aparece? Claro, mano, não gosta, Boitão é meu puto que irá lá de fora, que tem como, cara, funaná. Não tem que dar um prometer, uma canção para morrer também, momento que não se viveu também, a corona, tudo com o seu fechar, uma era para fazer, o funaná está gastando uma eriguita, Boitão. Então, não aguenta, a pessoa não aguenta, não aguenta, uma era, não dá-lhe pão. Foi hit, hit, tudo com, tudo com, funaná, ribagate, ribagate, ganho de semana, viro, sucesso na Tik Tok. Tem as vezes que é sombra, agora. Sombra, sombra? Sombra, é da coxa, agora. Fala, agora, para a costa de chuva, agora, para que criei limo. Olha, mãe, tra costa de chuva, mas não é bom falar, não é bom falar, não é bom falar. Tra costa de chuva para que criei limo, se não botar lolo. Aí, meu rapaz, ele está matando, meu irmão é esse que matando, não é bom que eu me surpreendesse. E eu vou, eu vou, eu vou encarar, eu vou, hoje, para que eu vou, hoje, alguns posts que eu tenho estado a fazer, que eu tinha estado a fazer sobre aquela entrevista que era na podcast, que eu tivera, tu comparou com o Zé Espanhol, com o fulano, isso e mais aquilo, para que, em vez de eu responder, eu apenas partilhe aquele post. Para que eu, tipo assim, hoje, é sombra, ué, é, mamar e o fulano, o turguen, se eu gostar, que ele fulano, ele é, turucou, turucou, meca, e a ropa inteira. A boca, sei que cê, cajo, bem-me entrevista, bem-me, nem que a perguntar, hora em cena. Diga-me, fala, não, mas, caipa, prego, prego, horror, isso e mais aquilo. Então, eu gozei, é sombra, com inveja, muito estourado. É uma coisa-se da bruta, é que aguenta por som, é que esquece. Coisa sempre, tem um milhão, na 12 meses. Agora, o porquê de prego, prego? Prego, prego, como que prego, prego? Como prego, prego, é burro, ele buzão, está cantando, tudo estilo. E, a mim, esquece. E eu falo, prego, prego, está bombando, esquece, esquece. Não é que a mim, que responde, não, fãs, que responde. Eu tenho muito fãs, está aqui. Brora, Jailson, muito fãs, está aqui. Comenta isso, mais aquilo, mais aquilo. Então, eu estou aguentando. A mim, é mal bom. Mas ele fala, mas vai ser aluno. Que aluno? Que aluno, eu gozei. Mas ele que ensinou, ele que ensinou. Ele que ensinou na pasta, ele que ensinou na canta, ele que ensinou na outra coisa. É um passo, quem ensinou na triqueta, um passo. Essa é uma ser a escola, que é a escola? Deve ser, me que ter a coro, papai. Me que ter a coro, papai. Não deixar a água rap. Do em que que está manda, go. Ai, 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 ai. Me liga, me liga, me fica na dúvida. Agora, se eu me perguntou. Será que, será que vou usar a merca, prendado se uma tranca-folia, filha? Prendado? Que prenda, a mim que prenda até hoje. Imagina, deixa eu começar ali. Ok, eu não venho, eu não queria aquela empresa ali. Tá bom. Eu não queria, eu não queria... Eu não aguento para o sonho, eu não invisto naquilo. Hoje, sabendo da cachoto. Pum, para roda, pô, 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 pega cachoto. Pô, só. Que ele é certo. Então, fã, não, mentonha parte. Ele é cataflado, que ele é cataflado. Prinda, mentonha parte. Se não rega um mídia, eu vou gerar mídia para não comer o saco melhor. Não posso, porra, chão, que eu enganha. Olha, calma. Olha, calma, aquele prinda. Se eu estou a fazer groga ou se eu estou a fazer manteiga, tu usa... Enganha, pô, tam, paga. Ele é cataflado. Mentonha, ele é cataflado, prinda, até hoje. Prinda, amor. Agora... Rapaz, quando aqui, toma pra show, lã... E ele, de boi, ele que é novidade, mas... É prego, prego, salaga, sorrita, ribagaita. E nem que é novidade, indústita. Ele, de boi. Ou seja, se... Para aquele que prega o staflado... Cabeça de Cardass, é prego, prego. É prego, prego. É prego, prego. É prego. Novidade. Agora, fã, já que é boa que é a cabeça... Bom, o staflado é uma boa que é a cabeça de Cardass. Sim. Prego, prego. Como é que vou pôr o nome? Prego, prego. Em vez do pôr só, prego. Prego, prego. Como é que é o nome? Como é que vou usar aquele nome, lé? Como é que vou pôr o nome na cabeça do nome? MC, prego, prego. Como é que é um prego? Eu sou prego. Tem que ter prego em vários lugares. Como é que precisa entender como é que é o nome? Como é que é o nome, lé? É que era para o prédio. Sea prego. Como é que é um prego? Claro. É um prefeito, e um para trás. Não canto que era... Uma baluaje, bã... Aguenta com aquele outro pé. Com aquele outro prego, pai. Os pregos... Então aguenta, com aquele outro pode a fulhar. Vieira, mano... Então ultimo eu vou pôr um tempo em pressão. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta em pressão. Eu vou ficar admirado por quem é o nome. Para você ver minha vida. Não, não é que as músicas que entendem atrás de nenhum. Até podia falar, mas não é que eu queria ver, mas eu queria ver o meu próprio. Amor, eu não estou com um sonho apropriado para mim, mas eu não estou esperando em 2021. Eu não estou com um sonho apropriado para mim. Não, eu não estou com um sonho apropriado para mim. Eu não estou com um sonho apropriado para mim, mas eu não estou com um sonho apropriado para mim. Ele que produziu o beat. Isso tem que ser... Exatamente. Não tem que estar falando mesmo. É um fato de que os artistas pensaram que estão falando de produtores de música. Que estão falando de quem é que produz o beat. Claro. Que ele é grandeiro. Que ele é um dos que os artistas... Agora! Não vamos falar sobre o assunto de momento. Tranca fazia um desafio. Minha pergunta é se você aceita desafio ou não para o dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro, no espaço ele, para participar do lançamento de pisadeiro de Trancafula. Botaceito ou não? É pisadeiro ou pisadeiro? É pisadeiro. É pisadeiro. É pisadeiro. É pisadeiro. É pisadeiro ou pisadeiro? É pisadeiro. É pisadeiro. É pisadeiro. Minhas amigas ligam. Ele está confirmado. Confirmado. Por não estar certo o caché. Ah, meu irmão. Agora, tu me fazia. Tem aquela batalha que nós está lá. Que nós temos que fazer. Não está puxa assim, minha filha. 200 euros. Não está puxa, mano. 200... É 2 mil euros. 200 conto. 200 conto. 200 conto. 200 conto. Espera. Para que eu confunde. 2 mil euros que nós está puxa. Sim. E 220 conto de dinheiro. Epa, nós entendemos direito. É uma aposta entre trancafura e prego prego. Sim. É tipo uma batalha de mcs. Ah, meu irmão. Batalha mesmo. Aí, minha árbitro precisa ficar em meio pra me pegar cachorro. Aí, minha briga... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei pisadeiro. Não sei pisadeiro, senhor. Não sei apanhar o leito. Não sei só com o martelo, co. Pô, o martelo não foi parte de prego. Não sei pisar, co. Fizadero. Chegando esse bebê. E pô, ele pá, preparando com esses rapazes pra... Composita lá, tá bom, sabe? Faço tempo. Confirmaram, aceitaram. Bom, a tranca já boa, viu? A gente que tá lá na casa, tá sacuta. E se tu siga ali assim também, ganhamos hoje, dia 4, dia 6, tá no lançamento de pesadelo, pra morrer e pensar, pisar o dedo. Pisar o dedo, pisar o dedo. Não tem a gana pra fazer aquilo? E na América, como é que você vai fazer? Na América, na América, que é rico. Na América, não tá fazendo 4 mil euros. 400 conto, 400 conto, que é nosso? Não, na América, a gente trabalha com dólar. E não com dólar. 4 mil dólares, que é nosso? Não tá recebendo, quem ganha, tá tomo. Ah, nunca sei, porque é que é cachê que eu sou a recebida na América, mas me pareceu, alguém também é um fobado. É cachê brutal. É só é o metade cachê. Alguém também é um fobado. É o metade cachê. Quem é que entra em contato direto com o Bobo, ou com o manager a partir da América? E foi Ari. Ari Lopes. Sim, Ari Lopes. A gente entra em contato com o meu manager. E John, não vai ter dano de mento na cena. E tudo que você está pronto, tudo certo? Ainda foi o certo, pois. Rapazes que tu faz. 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 Que tranca tu faz? Não, periquito nunca quer passa. Periquito é mesmo. Agora a chamboa. Tem que ter porraio. Mas tá bom. Malta, se nós recebemos direto, que sou ele, também tem outro artista que está bastando. Exatamente, exatamente. Nós recebemos direto, se nós temos apoio na publicação no dia, dá apoio, recebemos com quem vai. Mas, na América está lá do dólar e chunga. Não sei se você tem cor e pô do dólar agora. Mas, na América, o que pode sair com mais de 10 mil dólares? Agora imagina se eles dão 30 mil dólares? 20 mil dólares? É. Então, essa parte disso. Põe na bolsa o manager lá, sai despichando a bolsa. Se cada vez tudo, o manager está susto e malas. O manager está junto com o? É. Que sabe a morte. Não sabe em peso, faz tempo. Em breve, está arranjando uma batalha entre o manager de prego-prego com o manager de tranca-fúria. Põe a cada vez mais ligeiro. É. Que negócio que é esse? Que negócio esquece?! Que negócio esquece? Imagina, ESTO NOS MANAGER DA CANTAMOMIA. E ali! Como diz? E TIMES ACCOMPLETO! Pfé! TIMES ACCOMPLETO! THEY SAY COMMLETO! ISSOり Porta Amazon Lucas3 GET TOGETHER R州 ESSOUVE 10 AFP ت Pegue a la Fいく Living in the California People in Europe Drop MICHAEL EUノ PUTpirTH França! Vem mora! Eu vou levar a Europa para a América Eu vou levar a bolsa Pesa! Pesa para um lado Quanto é uma despesa para aquele outro? Mas vou subir um coelho de mago que eu estou conseguindo Pesa com aquele pésinho que eu vou ter neles assim, mano E a flama não está chucando na bolsa Então, pessoal na América Pode esperar um bom show De prego, prego Eu te juro, eu vou levar tudo certo E a gente combina o que eu estou a receber na América Você vai a flama e se vai na Limousine Lamborghini Lamborghini Lá, eu estou a comer Você vai buscar Aí você vai buscar tranca Sim, tem que ser assim Tranca que é puro e vai não tu comer Mas eu estava no mesmo avião Banco diferente Mas ela é muito bem Qual é que eu estou a comer? Não é que eu estou a comer? Não sei mesmo Você vai sair com meu assento E vai sair com a turbina que eu estou a comer? Ei! O senhor teme amigo Com uma tranca, olhou com o prego ali, e os morreres tinham uma polícia numa guerra, que é tão larga. Não era quanto a tranca agora, não era quanto a tranca, mas gajo... Gajo... não tem flor, sério, gajo gosta boa. Gajo gosta boa? É boa, sim, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa ter a coxa. Não era quanto a tranca agora, mas boa longe de mim agora, quase tem turbina agora. E qual é o próximo projeto de prego? Próximo projeto é... Aguenta a pressão, tipo, não aguenta... Pra não aguenta o momento, depois, pra não chegar com os espanhol, gajo. É maravilhoso. Pra quando que tá saindo aquele show, aquela... Mas os espanhols confirmam, isso nunca já confirmam... Falta só pra não... De andamento, gajo, pra não fuma. Essas peras espanhol, bem de... Europa. Exatamente. Já aguenta que esse cataflame não são os espanhols, não. Não são transes espanhols. Ah, e o meu querido... Imagina. É filme. Imagina. É filme. É o quarto, é filme. Prego que prego alguém, se espanhol, outro um chorão. É Enganado, eu nunca saio muchas cosas... É Enganado, comigo. E antes de terminar, aquela mensagem que eu vou te deixar pra vos fãs e também quem aqui tá ouvir a Radicidade, que você tá preparando pra receber lá na América. E está de um grande próprio, todo alguém está seguindo, todos os fãs, meninos, mocos. Mas você que era, nunca estava ali, então não te agradeço, meu amor. Esse era o muralho, está partilhando a música, e bagaça sempre foi um milhão, e através desse, tudo o xero, que é xero, então ele é grande. Eu não obrigado quem está falando, mas hoje não está ali, não está firmeza, ainda perdeu o meu, grande, obrigado para nós também, de raio, sempre dão aquele muralho, teve porta aberta, publicidade, foi fantástico. O gaminho se inflamando, então é nosso. Portanto, prego, muito obrigado a Deus, já é um prazer tê-lo ali na estúdia de raio de rádio, para não falar, para te encontrar, para rir, para o coração lá, mas se lhe era um bocadinho, moço, a corona, catarela, o que possui 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 a corona, catarela? Mas a corona, o que você quer dar o tapando? Ah, vem a muretinho, vai a garagem, vai a garagem, vai a garagem, não aguento, eu sou na garagem, trissado, ainda cago fome, agora. Muz? É, bom, meia, mamãe. Bom, nega, o que aconteceu, o que recebeu isso de Youtube, que também é o Youtube, e aí eu digo, o Youtube, vêem que se mandou, eu vou me ir pra gente casar, se vai estar tomando, de casa, se vai ficar trancando, e aí eu vou te dizer, o que qualcosa de meu negócio, eu vou te dizer, para o que ele paga, para o menino e o papo, para o leite, para com um barroco, para pagar renda, para fazer música. Ainda com a corona, ainda por cima está crescendo. Velha, velha que está jurando. Velha é na frente, há uma jurância. Já vou já. Grande própria velha própria. Está morrendo de massa, é nosso. Exatamente, mas cuidado, eu estou com vacina. Eu estou assim. Eu tomo segundo. Segundo não, eu oitoro ainda tomo. Toma segunda, não dá a minha arca para morrer, se não é isso que eu estou entrando. Não, oitoro ainda tomo, oitoro ainda estou. Eu tomo um lipo. Aí tem bom braço quando ele tem vacina. Eu canto uma vacina. Eu falei, cuidado com o meu osso. Eu tenho um bom braço quando ele tomou com o meu osso. Eu tenho um bom braço quando ele tomou.